Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Que loucura tá esse mercado de criptomoedas, um dia subindo, outro dia caindo, ontem a Pepe tava no 800, hoje a Pepe tá na casa do 775, 777, então a gente vai ficar olhando aí o mercado pra ver o que que acontece no dia de hoje, ranking 30, são 3.2 bilhões de market cap, 669 milhões de volume, mercado interessantíssimo, preço até alta histórica 0,0017, 121% de alto, tá caindo 2.98%, mas nos últimos 30 dias caiu 36.29%, mercado nos últimos 200 dias pra Pepecoin continua em alta, dá 719% de alta, no último ano 613% de alta, vai rolar muita coisa, tá pessoal? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, enquanto o Bitcoin oscila ali na casa dos 59 mil dólares, uma loucura. Eu sou o Raomaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, chega deixando o like, e tornando-se inscrito aqui do canal, lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda, a gente vai pra mais um dia de batalhas nesse mercado de criptomoedas, que é muito difícil de se operar. Essa Out Season tá um pouco diferente das outras Out Seasons, que você viu o preço explodindo na alta o dia todo, uma loucura, muitas corridas de alta, agora você tá vendo o preço oscilando bastante, tá? Aí vão falar, ah, tem a época da depressão e que não sei o que não, tá um pouco diferente, pessoal. Na Out Season, na Out Season, na Out Season mesmo, o preço começou a subir e não parou mais e foi embora até chegar ao topo máximo, pico máximo, pra depois parar. Agora aqui a gente tá vendo o preço andando lateral antes da subida, óbvio que agora tem muito institucional, depois da abertura das ETFs de Bitcoin, ETFs de Ethereum, e agora estão tentando ETFs de Solana e outras criptomoedas. O mercado está interessante, quem sabe aí vão abrir ETFs de MemeCoin, aí vai virar uma zoeira só esse mercado. Mas acredito que por causa da regulamentação isso é mais difícil de acontecer. A PepeCoin abriu um semanal interessante e é bom a gente olhar pro semanal porque o semanal ainda tá positivo. O que eu falei com vocês ontem foi a tentativa de reversão da PepeCoin se bater aqui nesse topo e voltar pra subir pra testar essa cunha, talvez a gente consiga uma reversão de alta mais rápida, tá? com o rompimento da cunha acontecendo, obviamente falando, sem esse rompimento ficaria mais difícil. Mas se conseguir romper a cunha vai ficar muito bom para os investidores, porque aí ela pode testar mais uma vez o topo histórico e como eu falei com vocês ontem, a gente pode vir aqui fazer outro reteste aqui de uma nova região de Fibonacci, parte de um novo topo histórico, tá? Lá em cima, rumo, as alturas cortando um zero aí. Quem sabe vai fazer muitos milionários aqui, tá, pessoal? Porque quem tá rodando a PepeCoin desde aqui, ó, tem possibilidade de ficar milionário com a PepeCoin. Se você parar pra analisar, tem uma galera que segurou e comprou muito, um cara que comprou 10 mil reais aqui. Se você parar pra imaginar, ele vai fazer 3 mil por cento de 10 mil reais. É muita grana, tá? Se ele fizer mil por cento, seria aí em torno de 100 mil reais. Mas se chegar aí, ele faz 300 mil reais. Imagina se ela sobe e bate lá em cima na região, uma região mais alavancada lá em cima, o cara faz quase um milhão de reais aí com a PepeCoin. Então tem muita gente comprando PepeCoin, acreditando que o projeto ainda vai explodir na alta e vale a pena, tá? Então é uma criptomoeda que vai se tornar muito interessante pros investidores aí no longo prazo. O curto prazo, pessoal, sempre tem muito ruído, tá? Os fractais, até os fractais de alta e os fractais de queda, eles sobem caindo e eles fazem um fractal de topos ascendentes até chegar no alvo. Depois eles caem subindo. Olha que interessante, ó. Vai fazendo pequenos fractais, então não se desespere porque o mercado trabalha dessa forma. Então vamos com calma, vamos esperar a alta, vocês vão chegar, tá? Tá próximo disso acontecer. Acredito que a gente vai ter um rally aí no final do ano, no mês que vem ainda. Pode começar esse rally antecipado com o corte da taxa de juros pelo Fed. E isso vai fazer com que o preço... A gente não tem reversão de tendência, o preço andou lateral junto com o Bitcoin. E é o que a gente tem pra hoje. Eu sou o Raul Mário Criptomoeda. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês e até a próxima. E foi. Aquele abraço.